Teve uma rima recente aí que falou que minha mãe também faz freestyle Ela improvisa com a comida que tem na geladeira Alguma coisa assim Eu achei que você ia pra essa vertente, minha mãe também faz rap Só que aí você falou, ela improvisa pra eu sair dele Nossa, foi foda É Às vezes a família ajuda muito, a família também não ajuda em nada Eu lembro do meu pai Quando eu comecei o podcast, ele falava Não que ele me atrapalhava Pô, é isso mesmo, você quer fazer isso aqui, tem outra opção Mas ele sempre deixava eu Na faculdade Ele sempre deixava eu Decidir o que eu queria Então, eu tinha acabado de fazer a faculdade Tinha me formado, ele, ah, você não quer seguir carreira Não quero, meu Caramba Quando eu consegui a bolsa pra estudar fotografia No Senac, aí eu fui falar pro meu pai Fui lá na casa dele, mal felizão Vou começar a fazer fotografia, ele olhou pra mim e falou assim Mas isso dá dinheiro? Tá aí a resposta pra você, pai, não dá Tá feliz? Não, a minha mãe também Tipo, de início ela não pá E agora pá por causa de tipo Mas tipo, de início ela ficava Eu lembro da primeira vez que eu fui numa batalha, mano Eu tinha brigado com a minha mãe e eu falei Não vou dormir em casa Sou rebelde, porra Fui pra uma batalha de rima Coloquei o nome pra rimar, cheguei na final e falei Nunca mais vou parar de fazer isso aqui Aí eu falei, mãe, toda sexta-feira eu vou na batalha Aí ela, você não vai E aí começou a discórdia Mas aí agora, depois de um tempo Eu compreendo também a visão dos pais que não apoiam Porque é totalmente um mundo diferente do que eles estão acostumados a viver O movimento por si já é banalizado Então se você não tem o conhecimento, você não busca, você não vai entender mesmo E também, tipo assim, pra nós, quando a gente começou e começou a ganhar Visibilidade mínima, seja na sua quebrada, assim, do pessoal te conhecer Você já entende que aquilo é a sua rotina, mano Tá ligado? Então você tem que ir Só que agora o difícil é você explicar isso, tipo, pra sua coroa, tá ligado? Exatamente Por que que você tem que ir todo dia? Você não tá ganhando nada, por que que você tem que ir, tá ligado? Isso é difícil Então, tipo, você conseguir reverter essa parada é foda A coroa consegue também Quando consegue, dá certo Foi mó feliz a primeira vez, assim, que minha mãe falou Nossa, assistiu uma batalha sua Fiquei, tipo, foi há pouco tempo, né, que essas fitas estão acontecendo Faz muito pouco tempo, eu tô até tentando me acostumar, assim Porque, tipo, uau, da hora Dela perguntar, ai, me manda link de podcast, me manda link de tal coisa E, tipo, porque o pessoal da minha quebrada também teve três batalhas lá na Marconi E eu ganhei as três Mas ninguém da favela, além do pessoal já das batalhas, sabia que eu rimava Tá ligado? Então, tipo, foi muito da hora Ver o cara que tá na rua trampando lá Até as clientes da sua mãe indo no salão Falando que, nossa, sua filha rima Que legal É mó brisa A Maria foi lá no bairro, lá Hoje ela viu, porque todo mundo, assim, conhece Tá ligado? Sempre quando todo mundo conhece Dá um salve E vocês agora são meio que a cara do freestyle Virou, né? O TikTok, ele explodiu, assim Furou a bolha muito E você foi o cara que mais furou a bolha, assim, eu acho A sua imagem no TikTok era Ela chega no meu Cunhado do meu primo Era molequinho que não assistia nada, tá ligado? Chega no meu primo, chega nisso, chega naquilo, naquilo Eu nunca imaginei, mano Pique, assim Nunca, tipo, mano Pique, sendo sincero mesmo Aquela parada da cara que vende, assim Porque, tipo Antigamente, mano Os estereótipos dos MC que nós viajamos em batalha Era um bagulho padrão Totalmente longe do que nós é, né, mano? Pique, assim Tá ligado, mano? E aí, do nada Tá lá eu, meu black vermelho Em todo caso Teve alguma batalha que foi A boideira Você acha que foi uma batalha que estourou Que puxou várias Ou foram Tudo bem, que o crescimento, né A constância vai mudando, assim Mas Teve alguma batalha que você fala Mano, essa foi a Ah, mano, eu acho que tiveram batalhas específicas Que eu lancei o Flow, né Teve a contra o Trick, na Leste Contra o Liliana, na Rosa Contra o Young também Aí, tipo, daí foi tendo mais e mais, tá ligado? Então, tipo, foi alavancando O pessoal sempre querendo ver mais Tá ligado? E, tipo, também a questão da imagem, assim, mano Eu fiz a minha imagem meio que vender, tá ligado? Ela não era vendível, assim Você acompanhou a cota minha gigantesca, tá ligado? Você sabe do que eu tô falando Bota fé E, basicamente, eu só fui eu, mano E o Agui, do nada, pô E eu só sou eu Meu jeito de me vestir Cabelo doido Pior que eu sempre faço uma analogia, assim Que a batalha, ela sempre fica nessa Alto e baixo, alto e baixo E agora com o TikTok E também deu muita força Foi o Johnny versus o O Samuel também, no começo do ano Sim, nossa, não Aquela batalha ali furou uma folha gigante Foi É, verdade, verdade Trouxe um público muito Muito forte de novo, assim, né? E aí pegar logo O O Brenas em alta Ali E aí já te dá uma cara, tá ligado? E também foi Mano, foi tudo acontecendo certinho, parece, mano Sei lá Tipo Você lembra que nós tava na casa da Lê Um dia antes da aldeia que eu ganhei? Lembro Lembro Tá ligado? Tipo assim Eu já tava sentindo que a partir daquele dia, mano Tudo ia mudar Foi no começo, né? Foi no começo, né? Foi no começo Foi no começo E assim, ô Brenas, mano Eu acho que você é um cara Que já tá preparado há muito tempo Pra quando a oportunidade chegasse Tá ligado o que eu tô querendo dizer? Você é um cara que já tem um nível muito alto Há muito tempo, mano E agora que veio a sua oportunidade A galera te conheceu Não é que você era ruim e melhorou Tá ligado? Então é muito de você tá Não vou falar no lugar certo, na hora certa Mas você tá preparado pra quando a oportunidade surgir Tá ligado? Você tava, mano Eu também acho que se isso tivesse acontecido antes Eu talvez não tivesse a maturidade necessária Pra lidar com certo tipo de coisa Foi o que eu falei pra você naquele podcast lá Falei, mano, você é bom Você é bom Você vai estourar Falta alguma coisinha Às vezes falta uma coisinha, cara Que não é tangível, não é planejável É uma coisa que acontece na batalha Como um abraço do Zuluzão Que estoura o cara Tá ligado? É Pode crer Tipo assim Não são só grandes títulos que fazem você ser um grande MC Em questão do pessoal te conhecer Às vezes nem isso, né, mano? Tipo Eu tenho um título que não é um título de batalha Não é uma folhinha Essa questão do rei do Detroit Mas é um título Tá ligado? Tá ligado? Pique o croque, o bagulho do Jesus Black Nós adquirimos Jesus Black Entendeu? Mano, é muito foda, mano Muito foda Ninguém vai ter, tá ligado? Só eu e já era E já era o rei do Detroit Daqui a pouco vai ter o rei do Jersey Eu nunca disse que eu era, mano Tem o rei do Jersey Que vai ser eu também É, eu ia falar isso A domina também A astra do rei Caramba Trips coroa O cara vai ser dono de tudo Rei da subvertente Eu acho que você Ah, hein Aí, quem é o reiack